Eu te amei com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei a felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim, não tem saída Eu te amei com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei a felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim, não tem saída Eu te amei com toda a força do amor Fui muito além do meu querer